Não se pode negar que vivemos na República do Verdevaldo. Ele se chama Glyn Greenwald e está no centro de todos os grandes escândalos recentes da história brasileira. O jornalista americano contribuiu para tirar Lula da cadeia, denunciou possíveis irregularidades da Operação Lava Jato, comandou a Operação Vaza Jato, que é a invasão hacker aos celulares de autoridades, causou a perseguição e a caçação de Deltan Dallagnol. Importante dizer também que suas matérias foram amplamente acolhidas e protegidas por setores do Supremo Tribunal Federal. Agora ele expõe o próprio STF, através de Alexandre de Moraes, e suas decisões fora do rito processual, que perseguem claramente bolsonaristas. Segundo o jornalista Diogo Maynard, que definitivamente desistiu do Brasil, Greenwald trabalharia para Elon Musk e Vladimir Putin. Nas primeiras horas, a divulgação dos áudios vazados, das primeiras conversas entre assessores de Moraes, muitos pensávamos que isso poderia causar a queda do ministro mais poderoso da atualidade brasileira junto ao Supremo. Ele manda prender a quem quiser e sob qualquer circunstância. E não há força viva sobre a terra que possa barrar sua escalada autoritária, mesmo a maioria concordando que há ilegalidades em seus atos. A oposição se mobilizou na tentativa de forçar uma tomada de atitude da presidência do Senado no sentido de instituir um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que um grupo de senadores e deputados federais está fazendo um pedido de impeachment coletivo do ministro e que as assinaturas serão colhidas até o dia 7 de setembro, dia da independência. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentar apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional a partir de deputados e senadores capitaneando, percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro e está a família dele aqui hoje morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR o Cléliston Pereira da Cunha que tinha comorbidades pediu diversas vezes a sua defesa e o ministro Alexandre de Moraes ignorou e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Alguém acredita que isso vai resultar no impedimento de Moraes? Claro que não. Ele sempre dobra a aposta porque sabe que pode contar com os seus. A mesma Folha de São Paulo que publicou as denúncias informa que cúpula do Senado afasta a hipótese de impeachment de Moraes após ofensiva de bolsonaristas. Senadores veem poucos efeitos práticos apesar de apelos da oposição e afirmam que pressão deve perder força. A fala é atribuída a aliados do presidente Rodrigo Pacheco o próprio não teve sequer a hombridade de se manifestar publicamente mandou os outros falarem por ele Alexandre de Moraes mandou prender dois blogueiros bolsonaristas nesta quarta-feira logo depois das divulgações ele reagiu determinando nova ordem de prisão a enésima contra Oswaldo Eustáquio e Alain dos Santos que estão no estrangeiro ele também determinou que seja presa a mãe de uma jovem adolescente que se manifesta nas redes sociais contra possíveis abusos do ministro se ela continuasse manifestando as informações são do deputado federal Eduardo Bolsonaro ele disse que Moraes tem que ser contido mas defende a legalidade como forma não se pode, segundo ele trilhar pelo mesmo caminho de sombras ministros do governo Lula saíram em defesa de Alexandre de Moraes o vice-presidente Geraldo Alckmin fez discurso alegando que ele está sendo perseguido por fazer o que é certo Flávio Dino hoje ministro do Supremo comentou que foi professor de direito por décadas e não vê nenhuma ilegalidade nas atitudes do seu colega mas é claro que não o presidente do Supremo por sua vez Luiz Roberto Barroso afirma também que não vê problema nas atitudes de Alexandre de Moraes é claro que não o jornalista Glyn Grimwald o famoso Vedevaldo comentou em sua página do X o antigo Twitter aspas tivemos acesso a mais de 6 gigas de mensagens trocadas por assessores diretos de Alexandre de Moraes no STF e no TSE este é a nossa primeira reportagem sobre o arquivo de mensagens e o que ele revela a matéria é assinada também pelo jornalista Fábio Serapião como se vê vem muito mais por aí ou não e apenas para finalizar a fala icônica do apedeuta morto petismo entre os artistas José de Abreu ele afirma Alexandre de Moraes deveria mandar fechar a folha de São Paulo Tony Rodrigues além da notícia e a notícia e a notícia e a notícia